Tchano Tchano Alé, meninos Alé, meninos Mais abenacentes Essa dia é nóis, que heróis Vamos nessa Que tá bom a beessa Olha o que temos aqui hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Divers identifying Então eu não sabia onde o cara vai se enfiar Dois dedinhos, ó, dois dedinhos, ó, rapidinho Sinal tá fechado, sinal tá fechado lá, quer ver? Ó lá, sinal tá fechado Sinalzinho fechado, sinalzinho fechado Vou reduzindo Vou entrar aqui no corredorzinho devagar, ó, devagarzinho no corredor, é Entramos Abaixamos uma marcha Estamos ali com 4.000, 5.000 giros 3.000 Olha o logo que a gente tá usando aqui que, ó, tô com preguiça É bom exercitar a mão de vez em quando Igual aqui, ó, tem mais carro, você não sabe o que você vai fazer Você vai mantendo uma distância O cara não sai da frente, o cara não sai da frente E olha pra fora Ó, o logo que você vai continuar, olha Ó, não se mexeu Só tem a distância e se vai Até eu tenho que entrar direito Cheio de óleo na pista, ó, mancha preta, olha Então, tem que tomar cuidado Bastante cuidado Entenderam? Vamos ficar com isso? Tem que ter atenção Atenção, velho Atenção é a alma do negócio Você não vai pro chão, você não machuca ninguém Você não faz cagada Sim, andar em alta velocidade é errado Mas, que não, eu já falei num vídeo meu É Bastou meu Bastou meu óculos, que legal Ficou mais doce Que não, eu falei num vídeo meu já Tem que andar, mas com responsabilidade Você vai fazer cagada aí Bando grau, putaria quarta Agora que bater Tá culpado, filho Olha que bater, tá culpado Tá totalmente culpado, velho Olha que bater Então é isso aí, caralhinha Esse é meu recado pra todos aí Mais atenção no trânsito É nóis, fui Eu vou te E aí Tchau.